No vídeo anterior, é da obra que deu errado, não sei nada do que deu planejado, deu tudo errado. E é isso, a gente vai colocar as coisas agora no lugar e seja o que Deus quiser. Agora, chegou a hora da verdade, gente. Olha a situação que tá o closet, meu Jesusinho, olha isso. Aqui tem explicação, né? Fui pegar o negócio que tava ali em cima, caiu tudo em cima de mim, eu tinha que ir no mercado. Deixei assim mesmo e meti o pé. E aqui, só a roupa que eu tinha que arrumar, que eu não arrumei e consequências, enfim, né? E aí a gente resolveu que vamos arrumar esse closet, vamos botar ele organizadinho e de uma forma ali que não dê mais o quê? Pra as coisas ficarem caindo em cima de mim, pelo amor de Deus, né? Eu sou pequenininha e aí eu fico tentando puxar as coisas e acabo puxando tudo. E aqui, meu amor, eu queria pintar muito, 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 muito. Só que, olha o que que tá acontecendo. Não tem condições, tá vendo? Não tem condições de pintar. Porque vai descascar. Isso tudo acontece porque tá tendo uma infiltração lá no meu irmão. E aí tá descascando a parede inteira, né? Ele fez um buraco aqui e não colocou o cano e aí tá entrando na parede. Vamos brigar? Não, né? Não vou brigar. Deixei assim mesmo e vamos assim mesmo. O dia que ele resolver lá, eu resolvo cá e tá tudo certo. Tirei um pouquinho, ó. Mas não dá pra me tirar tudo que eu sou baixinha, tá vendo? Só tirei onde deu mesmo. Ó. Filtração também aqui, linha reta, tá vendo? Mas não tem o que fazer, gente. Eu não tenho dinheiro pra ficar arrumando toda hora. Também não tenho dinheiro pra mandar arrumar lá. Ele também não tem, enfim, né? Não é deixar pra lá. O dia que a gente puder, a gente arruma lá. O dia que ele puder, ele arruma lá. E é isso aí. Não tem o que fazer. Já chega de falar porque a gente tem que fazer o quê? Botar mão na obra. E simplesmente estou sentada no chão dobrando as minhas roupas quando percebi que eu paguei a fatura errada da internet. Então, estamos sem internet e não sei quando vai voltar porque estamos numa sexta-feira. O que que aconteceu? A fatura, né, vem online. Eu pago online. Não sei se você aí paga online também, mas eu pago online a fatura. E eu pago pelo aplicativo. Pelo aplicativo aparece lá a fatura, tudo direitinho. Só que eles atualizaram lá onde estava o negócio de pagamento. Eles simplesmente atualizaram e colocaram lá a fatura de março que vai vencer no final do mês. E a gente está no começo do mês, entendeu? E a fatura que era de fevereiro, que era a fatura que venceu, é que deveria estar ali porque essa fatura ainda não foi paga. E março ainda vai vencer. Então, não deveria estar sendo sinalizada ali para pagamento agora no começo de março. Porque não faz sentido nenhum. O único sentido que isso faz na minha cabeça é dele estar enganando o consumidor mesmo, entendeu? Graças a Deus, temos como pagar? Temos como pagar. Mas eu não estou conseguindo entrar na internet para fazer o quê? O pagamento. Que sentido isso faz? Né, claro? Nenhuma. Nenhuma, mas vamos fazer o quê? Não podemos fazer nada. Não tem o que fazer. Só tem que pagar e aguardar. E aí, eu vou ficar aqui agora, arrumando as minhas roupas. Ó, achei uma grade de ventilador. Gente, essas grades de ventilador aqui, tudo quebrado, ó. Tudo novinha e quebrada. E a minha última grade de ventilador quebrou. E fica aí fácil para a gente que é mãe. Porque minha amiga, ser mãe não é fácil não, hein? E agora, que eu sou mãe de dois, eu tenho que simplesmente ter um canto mesmo para me gravar, assim, que ninguém mexa. Para mim poder sentar, às vezes, quando eu faço o challenge, a câmera precisa ficar na posição. Enfim. Vou terminar de arrumar aqui e já volto para mostrar para você. Que é isso que você quer ver. Se eu arrumei a minha bagunça, né? Consegui, ó. Tirei tudo. Coloquei tudo no guarda-roupa arrumadinho. E agora, a gente vai decidir o que vai fazer. Mas, eu pensei em botar a penteadeira, né? Penteadeira, setup, aqui, do lado desse guarda-roupa, perto da entrada. Só que, toda vez que eu fosse gravar um video look ali, eu teria que estar mexendo os equipamentos. Então, eu pensei, por que não pegar, puxar o guarda-roupa para cá, né? E colocar a penteadeira ali naquele cantinho. Tirar o cabideiro. E usar ali também para fazer os meus video look lá para o Instagram, que vocês gostam muito e estão me cobrando, inclusive, eu muito também de fazer. Eu achei essa a melhor opção. Porque vai deixar esse espaço aqui também livre para a pessoa estar passando, utilizando, se acaso eu estiver ali gravando ou fazendo alguma coisa. Não sei como você faria. Me conta aqui embaixo como você faria. Me dê sugestões e opções. Porque, afinal, qualquer coisa é só trocar de lugar. Não é nada muito extraordinário. Então, eu vou lá e já volto. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho